Música Se torne-me sempre Que protege-me do mal Todo encontro em suas mãos Não há outro igual Fiel e eterno rei Não há outro igual Sempre confiarei Música Se a minha voz Força me dá para viver Faz meus medos esquecer Seu grande amor Desesperador Eu acho Mas sempre eu quero te servir Não há outro igual Não há outro igual Sempre confiarei Não há outro igual Não há outro igual Fiel e eterno rei Não há outro igual Não há outro igual Fiel e eterno rei Não há outro igual Não há outro igual Fiel e eterno rei Fiel e eterno rei Não há outro igual Fiel e eterno rei Sempre confiarei Fiel e eterno rei Um beato Um beato Legenda Adriana Zanotto